Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 23 de maio. Cristo vale a pena? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 27. Jesus não tem vergonha ou receio de nos contar o pior, o custo doloroso de ser cristão. Aborrecer a família, versículo 26. Tomar uma cruz, versículo 27. Renunciar às posses, versículo 33. Não há nenhuma letra pequena no pacto da graça. São todas grandes e em negrito. Não há graça barata. Custa caríssimo. Venha e seja meu discípulo. Porém, Satanás esconde o seu pior e mostra apenas o seu melhor. Tudo o que realmente importa no acordo com Satanás está em letras pequenas na última página. Na primeira página, em letras grandes e em negrito, estão as palavras É certo que não morrereis, Gênesis 3, 4. E tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Mateus 4, 9. Mas na parte de trás, em letras pequenas, tão pequenas que você só consegue lê-lo com a lupa da Bíblia, está escrito E depois dos prazeres fugazes, você sofrerá comigo para sempre no inferno. Porque Jesus está disposto a nos mostrar o seu pior, bem como o seu melhor, enquanto Satanás só nos mostrará o seu melhor. Matthew Henry responde Satanás mostra o melhor, mas oculta o pior, porque seu melhor não compensa o seu pior. Porém, o de Cristo compensará abundantemente. O chamado de Jesus não é apenas um chamado ao sofrimento e abnegação. É primeiramente um chamado para um banquete. Essa é a ênfase da parábola em Lucas 14, 16 a 24. Jesus também promete uma gloriosa ressurreição onde todas as perdas dessa vida serão reparadas, Lucas 14, 14. Ele também nos diz que nos ajudará a suportar as dificuldades, Lucas 22, 32. Ele também nos diz que nosso Pai nos dará o Espírito Santo, Lucas 11, 13. Ele promete que mesmo se formos mortos por causa do reino, não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça, Lucas 21, 18. Isso significa que quando nos sentamos para calcular o custo de seguir a Jesus, quando consideramos o pior e o melhor, ele vale a pena. Abundantemente, vale a pena. Romanos 8, 18, 2 Coríntios 4, 17. Não é assim com Satanás. O pão roubado é doce, mas depois a boca se encherá de cascalho. Veja Provérbios 20, 17. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br.